Boa noite, passando aqui pra deixar meus últimos beats e fazer um pedido, volta com o Minecraft no labirinto, por favor, tô com saudade. Diz pro Mosca que amo ele demais e sempre me alegra. Tá bom, vou pensar no seu caso. Um beijo no seu coração. É, um beijo no seu coração e... Pensa direito, Felipe. O negócio é legal. Eu sei, o labirinto é legal, eu tô ligado, mas eu também me estressava. É, exato, é o que eles querem. Eles querem jogo que eu me estresse, né, cara? Eles querem ver você... Totoquinha, badminton 1010, aperteca pra fora da orelha, entendeu? Badmind. Badmind, meu Deus do céu. Marcel, só faz um piano inteligente, pô. Desculpa, é... Tem que explicar, tem que ter calçado. Tem que, assim, rápido... É, a galera tá lá, tipo assim, o que o Marcel falou? Gente, o Marcelo não tá inteligente. Será que é isso? No dia seguinte a pessoa... Ah... Ah, mais... Desculpa. Pode... Você sabe, hoje faz um ano de uma coisa. De quê? Dois, cinco. Um ano? Há um ano, exatamente, a gente foi pro México. Caraca! Às vezes eu penso assim, pô, parece que esse negócio tem muito... Parece que esse negócio foi ontem e já tem um tempão. Esse é o contrário, parece que a gente foi pro México tem uns cinco anos. Há muito tempo. Não, eu também acho, eu também acho. Eu tava pensando nisso porque eu... Foi minha primeira viagem internacional. Ah... E a gente foi em cinco países nesse tempo. Caraca, é um ano. É verdade. Olha o quanto... Quanto eu levei esse moleque pelo mundo, rapaz! É, e agora vamos pra... Não, calma aí. Não pode falar. Não pode falar, não pode falar. Marcelo, por sua causa eu quero estudar filosofia, mesmo já sendo formado em jornalismo. Ah, olha, é curioso. Eu fiz o caminho... Fal rater, fal rater. Faz isso não, olha aí, ó. Virou integrante de equipe de entretenimento, pô. Ele é formado nos dois também, olha aí. Tu se formou em jornalismo? Então, não. Não, mas foi quase. Foi quase. É, bem, eu fiz ciências sociais, aí cheguei no doutorado, no último ano do doutorado eu tava fazendo jornalismo ao mesmo tempo. Ah, você tá maluco também. Aí eu larguei no último ano do jornalismo e no último ano do doutorado. Doido, cara. Completamente p*** com as ideias. Ah, mas olha só, só uma observação. É muito mais de boa esse caminho contrário. Se ela fez jornalismo, trabalha com isso. Agora quer ir pra filosofia, por erudição, quer conhecer as paradas, é muito mais suave. Faz sentido. É. Só queria fazer uma observação. Te amo, mosca. Vamos jogar CS aí qualquer dia. Sempre bom dormir com uma derrota. Resumiu. Melhor coisa que tem, pô. Vou desist... Dia... Horrível. Vou desestressar e você dorme mordendo mouse. Isso é bom, então. Cara, é impossível dormir pra desestressar e dormir relaxado. Por isso que eu vejo filme, vejo série, leio. Eu achei maduro da sua parte que você falou. Ah, eu não jogo jogos competitivos, porque o negócio... Cara, esse é o grande erro dos jogos competitivos, porque é viciante. Você quer a adrenalina de saber, tipo, você ganha e você... Cara, são 10 segundos de muita alegria, do tipo... Próximo. Aí você entra. Aí você perde. Aí teu vizinho ouve uma gemida forte. Ah! Cara, não é essa a sua gemida, né, mosca? Não, essa é de raiva. Ah, essa é a do ódio. E quando eu começo a ganhar, eu começo a gemer, mas é com muito... Aí. Eu queria muito entender o que os meus vizinhos pensam. É. Porque eles sabem que aquilo não é amor. Não. Não tem um cara fazendo amor. Eles falam... Caralho, o que tá passando com esse... Sabe, tipo, será que esse cara... Tudo bem. Hoje, inclusive, eu li uma história maravilhosa sobre o novo jogador do Botafogo, Diego Costa, que quando ele tava lá na Europa, ele... Gosta muito de festa. Não sei se hoje em dia ainda, mas naquela época gostava muito de festa. Aí ele fazia as festas, chamava os amigos. E do nada ele decidiu, durante um período lá, que ele ia botar filmes pornô passando num volume mais alto possível. Essa matéria tá no Globo Esporte, tá? Então, assim, tem credibilidade. E aí, deu tanto problema. Chegou uma hora que tava lá, gemessão muito alta. E foi uma vizinha de 80 anos bater na... Tocar a campainha dele e pedir, por favor, tipo, para, tira esse som. E ele virou pra ela e falou... Qual o problema, senhora? A senhora também não faz amor? Bom... É... É, o cara criou uma situação que é... Não dá pra você conversar, argumentar. Não tem um debate. É esse o argumento que ele tem pra mim, né? E detalhe, que a gente viu isso outro dia, aqui no podcast, que era o cara que transava muito alto, a vizinhança reclamou e foi esse o argumento dele. Mas o Diego Costa não tava nem transando, gente. Não. Se ele estivesse transando, ele ia até... E, tipo, desculpa, Diegão, do fundo do coração, quem bota pornô pra passar, tipo, numa festa com os brother? Não é que ele tava numa putariazona, tava rolando morgia. Não! É tipo festa normal dos amigos, ele botava um filme pornô. Alto pra cacete. Ah, mas não tem como ser dos amigos e tá a tia dele passando com uma sacola ali. Não, tia não, eram os amigos de festa dele, pô. Mas, gente, só os amigos héteros, homens, sentou todo mundo no sofá e ficou fazendo pornô junto, tipo assim. Pode ser? Não sei. Pô, cara, eu fiquei muito impressionado com essa história, cara. E dá cara de pau de falar com a idosa. E ele falou isso pro Globo Esporte? Não. Ele falou isso... Aonde foi a matéria? Eu não sei se foi no Globo Esporte ou depois no lance. Essa versão é dele? Cara, agora você tá fazendo... Não, é da senhora de 80 anos. É que faz mais sentido, né? Você tá fazendo perguntas demais. Não, é possível que ele tenha bancado e fale assim, falei pra velho isso mesmo. Todo mundo já ouviu o vizinho fazendo nhéco-nhéco. Inclusive de velhos de 80 anos. É, o truque não é reclamar, gente. Tipo, ô, fala mais baixo. É você gemer mais alto que eles. Boa. Eles vão ouvir. E aí, ou vai virar uma competição, ou eles vão falar assim, opa, tem alguém fazendo amor. Aí a pessoa pá. É, eu só apliquei isso à regra no ônibus, né? Tipo, tem uma pessoa... No ônibus? Não, não o sexo! Nem gemida. A pessoa tá ouvindo alguma coisa muito alta no ônibus. Música. Aí a minha estratégia é, vou botar a música mais desconfortável, mais alta. Eu já pensei nisso, mas e as outras pessoas não tem nada a ver com isso? É porque, isso é o contrário de Guerra Fria, né? Eu já pensei exatamente com você. Eu tava indo pra São Paulo oito horas. Pô, isso foi muito bom, cara. Guerra Quente. Quem falou isso? Ele, falou isso é o contrário de Guerra Fria, pô. É Guerra Quente, de fato. Eu não falei não. Quem falou foi... Foi o Chilinho, eu acho. Acho que foi o chefe, né? Eu tava indo pra São Paulo oito horas, mano. Oito horas. O ônibus partiu. E aí o maluco botou vídeo, tipo assim... Tipo, escuro no timeline. Sim, alto! E aí eu falei... Olhei assim, né? Aí eu falei, beleza. Aí passou, tipo, cinco minutos, dez. Eu falei, não, não é possível. Como é que essa pessoa... Ela é isenta de estar socialmente? Aí eu fiquei, tipo... Eu sou muito tímido. Eu começo a me envenenar. Aí eu faço... É o falso valente, né? Em vez de eu fazer... Calma a boca, eu faço um x tímido. E o cara nem sim, sabe? E aí o certo é eu levantar e falar... Não, eu não consegui. Não dá, né? Aí eu pensei em fazer o que você falou. Vou botar um som mais alto aqui o dele. Só que aí eu comecei a pensar que eu vou fazer o que eu não queria e eu vou incomodar pessoas de não ter nada a ver. É, mas é que aí fica uma disputa que é pra durar um minuto e meio até a hora que o cara vai ceder. O problema de calcular isso é que a pessoa que já supôs que ela podia botar no volume máximo desde o começo, tem a chance de ela pensar, tá vendo? Não, estou sozinho. Aí se isso dura muito tempo, eu tiro o cara sozinho, né? Se você sobe o seu volume e alguém chega pra você e fala, você pode abaixar seu som? Aí seria... Acabou, meu irmão. Eu desistiria. Eu me mato ao vivo. Eu ia descer do ônibus. Voltando, a matéria é do UOL, tá? E é de 2015. Videogame? Pôquer? Diego Costa gosta mesmo é de ver pornô com os amigos. Esse é o título da matéria. Tá? Quem quiser pode pesquisar no Google, a matéria tá lá. E aí falando, a matéria relata tudo isso. Lembrou a gente na adolescência maricá agora, foi. Ó, foi durante uma dessas festas que Diego Costa resolveu entreter os convidados. Eu vou fingir que eu nem ouvi. Tudo bem, tá? Que Diego Costa resolveu entreter os convidados com um filme pornográfico, que era visto em um volume tão alto que uma senhora de 80 anos precisou ir ao local pra reclamar. O fato, é claro, não foi bem aceito pelo atacante, que estava aproveitando o momento. Confira o trecho abaixo. Vicente Ferre de La Rosa, um administrador do clube, comentou sobre as reclamações dos vizinhos de Diego Costa. Então a fonte é esse. É um dos gestores do clube onde ele estava. Em uma ocasião, ele estava assistindo um filme pornográfico com volume extremamente alto e a pobre senhora foi pedir pra que eles baixassem o volume. Então o Diego questionou. Qual o problema? Você não gosta de fazer amor? Mano, essa história é absurdamente impressionante, cara. Em vários níveis diferentes, cara. Em vários níveis diferentes. Não tem nenhum relato dele falando o porquê? Não, lógico que não. Ninguém acha que ele vai responder, jogador de futebol. Provavelmente os jornalistas nem foram perguntar pra ele. Claro que não. Sabe que se for perguntar, vai tomar uma patada. Ele vai falar isso. É mentira! Mas a história tá lá narrada, né? Narrada.